Olá pessoal sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este canal que a par de Jesus esteja presente na vida e no lado de vocês que estejam vocês aonde estiverem que vocês estejam sobre a proteção do Senhor que fez o céu e a terra e hoje vamos fazer olha uma bisteca bovina bem suculenta e bem saborosa então se você nunca fez bisteca preparou bisteca desse modo prepara porque você não vai se arrepender olha a delícia vamos lá para o preparo dessa para o preparo dessa delícia porque vocês merecem vamos lá e aí pessoal para preparar nossa bisteca eu vou iniciar com as batatas olha só aqui eu tenho meio quilo de batatas que decasquei e cortei nessa largura peguei uma batata e dividi em quatro partes então aqui eu tenho duas colheres de sopa de maionese coloco dentro dessas batatas coloco um pouco de orégano um pouco de chimichurri um pouco de sal e um pouco de molho de tomate equivalente a duas colheres de sopa mais ou menos misturo bem muito boa essa bisteca fica muito suculenta e fica muito muito saborosa mesmo as batatas estão prontas e aqui olha eu tenho um quilo e oitocentos gramas de bisteca bovina tenho seis bistecas essas seis bisteca pesaram de um total de um quilo e oitocentas então eu vou preparar essas essas bisteca se você quiser tirar esses ossos desossar as bisteca eu vou fazer vou preparar ó com os ossos tá então eu vou furo essas bisteca ó faço esse processo furo todas essas bistecas e aí ó furei e aí furei todas essas bistecas olha como percebe são umas bistecas bem gordinha eu não vou tirar essa gordura porque quando ela assa ela fica bem mais saborosa é só não comer quando for comer se você não gosta da gordura é só quando for comer retirar mas eu vou deixar essa gordura aqui porque como eu já disse fica outro sabor olha que delícia então é já furei todas essas bisteca agora eu vou pegar um limão e vou colocar o suco por cima desse limão e coloco o suco desse limão por cima dessas bisteca e aí dou uma mexida para que esse suco do limão penetre nessas bisteca e aí por cima dessas bisteca eu espalho espalho um pouco de açafrão espalho um pouco de tempero baiano espalho um pouco de chimichurri espalho um pouco de chimichurri que não pode faltar porque para mim o chimichurri em carne é uma delícia e também vou colocar um pouco de colorau aproximadamente uma colher de café de cada coloco também uma cebola ralada e aqui eu tenho três dentes de alho amassado que vou colocar por cima dessa carne e depois misturo tudo para que esse sabor acabou se associe em toda essa carne e agora coloco sal porque o sal gente é bem é bem a gosto e aí olha coloquei agora eu misturo tudo e aí ó e aí eu misturo tudo lembrando lembrando que minha mão tá bem limpinha e aí ó para deixar ela bem molhadinha eu pego um pouco de extrato de tomate e espalho por cima dessa bisteca e agora que coloquei o extrato de tomate eu mexo essas bisteca para que esse extrato é penetre em todas essas bisteca que já tá um cheirinho cheirinho muito 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 bom mesmo olha só em que se transforma minhas bisteca diz aí que não fica uma delícia e aí pessoal agora eu peguei uma forma vou colocar só um pouquinho de óleo bem pouco uma vez que essas bisteca ele são bem bem gordinha vou colocar só assim no fundo da forma para para soltar ajudar a soltar essa gordurinha que tem na bisteca ó coloquei bem pouco porque essa gordura que tem na bisteca como eu disse vai se dissolver e agora é só pegar essas bisteca olha e colocar dentro dessa forma arrumar e levar ao forno para assar essa delícia de bisteca aí coloquei todas as bisteca pode colocar esse restante esse tempero da bisteca por cima a minha forma ainda foi um pouquinho pequena uma vez que eu preparei um quilo e oito cento mas no final dá tudo certo porque quando essa bisteca tá tiver assando ela vai reduzir um pouco e aqui eu peguei essas batatas olha e espalho por cima dessas bisteca e levo ao forno para assar essa beleza e bisteca e aí olha coloquei as batatas por cima dessas bisteca agora vou colocar papel alumínio por cima e levar ao forno levo ao forno por 25 minutos aproximadamente e depois retiro esse papel alumínio é necessário colocar o papel alumínio para que essas bisteca penetre bem esses temperos nele que elas cozinhe um pouco antes de assar e aí pessoal tirei o papel alumínio olha ela começou soltar todo molinho olha só eu esqueci de dizer aqui tá um cheiro tremendo eu esqueci de dizer que o forno você tem que colocar em fogo em fogo em fogo alto eu esqueci por isso que ela tá demorando coloquei em fogo médio de médio para baixo então agora eu vou colocar levar ao forno novamente olha o caldinho dela já soltou todo esse caldinho e agora ela vai para o processo de assar vou colocar no fogo no forno alto e daqui a 25 minutos ou minutos ou meia hora ela está pronta para ser degustada olha só essa bisteca ficou no forno 35 minutos porque ficou 35 minutos porque eu esqueci de quando coloquei o papel alumínio colocar no fogo alto então não esquece colocou papel alumínio coloca no fogo alto deixa 25 minutos depois tira e leva ao forno por 30 minutos só esse tempo a tua bisteca já está maravilhosa assim para ser deliciada para ser degustada bem suculenta e um sabor ímpar e aí pessoal eu vou pegar uma bisteca dessas para mostrar para vocês o quanto ela ficou ó é pegando ó e ela bem suculenta ó ela fica tipo meio que cozinhada e frita ao mesmo tempo uma delícia e aí ó olha que suculento que fica essa bisteca gente olha que suculento que delícia que fica essa bisteca olha olha a beleza vê só então se você gostou dessa receita do dia de hoje se inscreve aí no canal ativa o sininho da essa força para o crescimento do canal o teu comentário a tua inscrição o teu like é muito importante para o crescimento do canal valeu pessoal fiquem com Deus e até a próxima cheiro grande tchau tchau e aí e aí e aí e aí O que é isso?